E aí povo abençoado, hoje vamos conhecer essa caixa aqui, lançamento da Gradiente, a Gradiente GDB12 Então se você quer saber todos os detalhes dessa caixa de som, nos mínimos detalhes, parte de configuração, construção Vamos colocar essa caixa para tocar e no final vamos falar os pontos que ela deixou a desejar e os pontos positivos dessa caixa Hoje eu estou gravando aqui no meio da loja Casas Bahia, no centro de Mossoró, da minha cidade aqui, Rio Grande do Norte Eu sou Eduardo Presença, então fique comigo até o final e se eu lhe ajudar aqui na parte de estética das funcionalidades dessa caixa Se inscreve no canal aí que nos ajuda muito e curte o vídeo Então bora para o vídeo Bora começar aqui galera, na parte de estética Se tiver um barulho muito alto de som, eu pauso o vídeo e continuo de novo Então as boas-vindas da caixa é isso aí, que vocês viram Deixa eu mudar aqui para o pendrive Já já eu coloco música aqui Então se aumentarem som aqui, da direitos autorais das músicas conhecidas, eu pauso o vídeo e depois continuo Mas vamos lá, vamos começar na parte aqui da lateral Madeira, a parte da construção da caixa aqui é toda em madeira Só a parte da frente aqui, moldura aqui, que é plástico Mas a gradiente deixou a desejar aqui, ó Uma alça aqui na lateral, tanto de um lado como do outro Então lateral é só lisa de tudo Aqui embaixo aqui, os pezinhos, tem as borrachinhas Perdão aí ter botado o dedo na frente da lente Parte de trás E rodinhas As rodinhas dessa caixa aqui São muito boas, viu? Por sinal Eu desloquei ela de um canto para o outro aqui Vi que é de ótima qualidade mesmo Só que você tem que pegar aqui, ó Pega aqui, coloca o pé aqui Inclina ela para trás Aí sim as rodinhas vão tocar o solo e você consegue locomover Tem essa pegada aqui de trás Parte de trás aqui Vamos lá Entrada e saída de áudio Cabo de energia Essa caixa é só energia, não tem bateria Ela é bivolt automática O modelo da caixa aqui Caixa amplificada GDB12M Aqui a tensão Potência sonora 1800W RMS Eu creio, galera, que não tem essa potência aqui Não tem nem a metade dessa potência real A Gradiente deveria, na minha opinião Colocar as potências reais nas caixas Que isso ganharia muito mais cliente A Gradiente tem nome, né? Uma marca de peso Essa parte aqui de trás Mas eu não sei se acender a luzinha na hora que está tocando Quando estiver tocando eu vou dar uma olhada E aqui é o painel Aqui no painel aqui conta a música Mostra o tempo que está passando a música Aqui eu vou saber todas as informações dessa caixa Aqui em cima aqui Entrada para microfone E entrada para instrumento musical Duas entradas P10 Volume do microfone Volume do instrumento musical Eco do microfone Grave da caixa Agudo da caixa Eu consigo diminuir Tirar o grave todinho da caixa E também consigo colocar o grave aqui no máximo Então vai mais 9 e menos 9 Tanto grave como o agudo Volume principal da caixa Deixa eu apertar pause aqui E mostrar até o volume máximo aqui Ela vai até o 64 Não quer dizer que está com problema A Gradiente amenizou aqui Para que não precisasse você ficar rodando isso aqui até o 100 Então o volume máximo é o 64 Ela está no 100% de tudo Aqui entrada para pendrive Entrada para cartão de memória Muito fácil de mexer nessa caixa Os parafusos aqui são muito fáceis de ser retirados Aqui na frente também Para você limpar os altos falantes também Fica top Aqui é para você ligar e desligar a caixa Aqui Já falei aqui o volume principal da caixa Aqui é o modo Aqui você vai para o modo auxiliar Modo Bluetooth Modo USB Então deixa eu colocar aqui no modo USB de novo Está rolando a música 7 Se eu aperto Já já eu chego aqui Então aqui eu mudo para rádio FM Bluetooth Pen drive E cartão de memória Quer dizer Eu não sei se ela tem a rádio FM Viu galera Ela não tem rádio FM galera Se tiver Eu não estou encontrando não Se não tiver a gradiente Deu uma mancada Mas se tiver Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo Aqui na lateral do vídeo Mas eu acho que essa caixa Não está contando com a rádio FM A outra tinha O modelo anterior dela Então aí Se não colocar a rádio FM aqui Vai ser uma mancada gigante galera Deixa eu tirar aqui Não tem rádio FM Ela já começa a reproduzir a música Que estava anteriormente Passa a música Volta a música Play e pause Também serve para Função TWS Para você sintonizar Conectar duas caixas dessa daqui Aqui se eu aperto E seguro Eu passo a pasta Ali na frente Para me voltar a pasta Eu aperto o botão De voltar a música Seguro E ela volta a música Se eu aperto uma vez Adianta a música Se eu aperto e seguro Adianta a pasta E vice-versa aqui Aqui as equalizações Pré-definidas Pop Rock Jazz Clássico Clube Normal Pop Enfim Aquilo normal Já falei tudo aqui Aqui ó Um tweeter Pena que eu não consigo Acender o flash Enquanto eu estou gravando Um tweeter Um médio Dois Subwoofers de 12 polegadas Aqui vem dizendo Aqui a saída de A Dos subwoofers Tanto de cima Como de baixo Essa grade aqui Saltando assim Para fora Muito top galera Da gradiente E em cima aqui Do mesmo jeito Embaixo e em cima Do mesmo jeito E aqui eu consigo Tem a logo ali Da gradiente A qualidade aqui Bastante reforçado Esse subwoofer E aqui Quando aumenta o som aqui Ela mostra Agudo Médio E grave De acordo Com o ritmo Da música E quando eu Quanto mais eu aumento O som Mais isso aqui Sobe Quanto mais eu baixo O som Mais isso aqui Vai baixando Entendeu E as luzes Ficam mais fortes De acordo Com o que você Aumenta O volume Aqui O que vem Na caixa em si Vem o produto A caixa em si Vem cabo RCA Vem o cabo dela De energia E vem o controle Aqui no controle Eu vou fazer tudo Está sem as pilhas Galera Mas se não Eu conseguia mudar Até as luzes Aqui Apagar a luz Eu não sei se eu consigo Mudar de cor Infelizmente Eu estou sem as pilhas Mas muito top galera Eu vou deixar ali A foto da lateral Da versão anterior Dessa caixa aqui Mas a gradiente Eu acho que Fez o dever de casa Bem certinho Não precisou Reinventar a roda Manteu O modelo anterior Só que deu uma repaginada E ficou muito top Agora vamos colocar Essa caixa para tocar Eu acho que Eu não estou esquecendo De nada Como eu falei Aqui os parafusos Aqui muito Exposto aqui Dá para você Remover essa tampa E limpar os alto-falantes Futuramente Agora vamos colocar Essa caixa para tocar Use os fones de ouvido E no final Vamos dizer Nossa avaliação final Antes de eu aumentar O volume aqui da caixa Vou dar uma regulada Já vou deixar Os graves aqui no 4 A guia estava no máximo Eu vou deixar no 4 E vou apertar aqui Segurar Que ela vai reforçar O grave da caixa Se eu aperto aqui E solto 10 óculos Então ela tira O reforço de grave Aqui tanto serve Para equalizar a caixa Como para reforçar os graves Então agora Eu reforcei o grave E Os graves ali Que vão estar no máximo Eu vou deixar no 5 Porque como eu vou Aumentar essa caixa aqui No máximo Eu vou botar ela no máximo De tudo de grave E de agudo Para ficar o som Argonhoso Saiba equalizar a sua caixa Use fones de ouvido Agora está pegando Muito barulho externo Galera Porque está no microcom Do meu celular Vou pegar uma falada De som melhor Agora está sem o reforço de gravo E agora vamos explorar aqui As Equalizações pré-definidas Pop Apertei o reforço de gravo Vou deixar no rock Que é mais alto Agora que o reforço de gravo Está pegado O metê ali O que for agora o reforço de gravação Estouujo Apertei o ofisk que força de grave ligado, do jeito que tava no rock Tchau, tchau Galera, considerações finais desse produto aqui Como eu disse, eu estou gravando aqui nas Casas Bahia O preço dela hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, tá R$ 1.899 Ou 12 vezes de R$ 189,90 no cartão Mas lembrando, os preços oscilam muito dependendo do mês que você vai assistir esse vídeo Então eu vou deixar o site das Casas Bahia aqui na descrição do vídeo E se você for de Mossoró, Rio Grande do Norte ou da região, você vai vir aqui e procurar por Tafarel Porque ele vai desenrolar um preço muito bom pra você As considerações finais, o que deixou a desejar nesse produto, na minha opinião? Deixou a desejar aqui uma alça na lateral, como eu falei, duas alças aqui na lateral Eu fico dependendo só dessa alça aqui para transportar ela E deixou a desejar Rádio FM, que o modelo anterior dela, vai passando a foto aí na lateral do vídeo Vinha com Rádio FM e a Gradiente tirou a Rádio FM dessa caixa Então deixou muito a desejar Porque às vezes você quer escutar a rádio local da sua cidade E agora com esse produto, infelizmente, você só vai assistir, escutar a rádio se for através da internet Os pontos positivos dessa caixa A qualidade de som, galera, que já desde o modelo anterior dela era uma qualidade de som muito boa Uma qualidade de som, se você souber equalizar, regular bem o seu som Você vai extrair uma qualidade de som muito top Então essa caixa aqui tem controle, você vai ficar de longe Se for escutar música no pendrive, vai ficar de longe passando pasta, mudando aqui as músicas Fazendo tudo, regulando o grave e agudo Esse detalhe aqui, da frente aqui, ficou muito top, na minha opinião Então, num todo, galera Você que procura um som de qualidade Você que tá pensando em comprar um som potente Que chegou uma partezinha do vídeo aí que eu tive que diminuir o volume um pouco Porque a música tava muito alta mesmo Então aqui é um som pra você fazer festa pra 70 pessoas aqui De boa, galera, de boa Até 90 pessoas você faz um som aqui Vai incomodar muita gente Então, você que tá pensando em comprar um som de qualidade potente Pode comprar essa daqui sem medo, galera E é isso, vamos ficando aqui nos limites dos limites do vídeo De grave, esqueci de falar os detalhes aqui De grave, agudo e médio De grave, ela tem um grave muito bom, muito top Ainda consegue descer um pouco nos subgraves, aquele grave mais profundo De médio aqui tá top demais e de agudo nem se fala Vai ter agudo aqui pra jogar lá na outra rua No modo de falar Então, a caixa tá top Compra sem medo desse produto aqui Estamos chegando nos limites dos limites do vídeo Se gostou do vídeo, se eu lhe ajudei, curta o vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Em nome de Jesus, se Deus permitir Tchau, tchau 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 Tchau